Então bora então, bora jogar aqui NL10, é um prazer imenso aqui, tá fazendo essa stream pela comunidade 7bat, eu faço parte lá da comunidade, então se você não faz parte ainda, procure aí a comunidade 7bat no discord, eu não sei se o Gui configurou o chat pra exclamação discord de repente, mas se tiver alguém aí da comunidade puder colocar. O link do discord da comunidade aí vai ser legal, então bora, bora jogar aqui NL10 PokerStars, bem de boa, bem tranquilo, né, confesso que eu tô meio nervoso aqui com essa transmissão, mas bora, né, bora jogar o joguinho. E se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, fiquem à vontade, eu vou deixar aqui as mesinhas abertas e o chat aberto também. Vou dar check aqui nesse limp, aqui eu vou defender esse dama 9, bem de boa, mini race, check aqui, temos um 7 aqui versus o limper, já vai ganhar uma labelzinha. Aqui a gente ganhou uma certa equidade, né, ganhamos uma equidadezinha aqui, mas eu vou, esse aqui de check. E aqui também, como ele limpou do TG aqui, e tá fazendo esse size, eu vou foldar o 7, não vou nem. Minirace, mini race, mini race não, 3x, é o mesmo jogador de antes. Punei o limper aqui, o big engatou, o big tem uma label de jogador de stack quebrado, né, em algum momento eu marquei ele com stack quebrado, então ele é um possível jogador fraco. Check aqui nesse board, olha aí, a gente seguiu, e aqui eu vou dar o primeiro call, temos backdoor, justamente pelo rei, né, quando a gente faz dois pares aqui, a gente fica muito forte. Aqui eu vou betar 50% do pot, tomamos um call, que é legal, é, aqui eu vou de overbet, Vou fazer 25%, aqui eu vou jogar só de call, né, não tem porquê. O vilão apagou, e aqui ele chovou, né, a gente vai dar snap call nele, e ele não tinha nada, doou aí umas fichas pra nós, né, bem de boas. Aqui temos um stack quebrado, esse 9,9 eu vou tributar aqui, aqui ele, stack quebrado. Versus um field que não for beta tanto. Acho que a gente tá deep, dá pra jogar de call. Nossa, o cara deu um instabat. Abre de check aqui, talvez um check race, não sei. Ahn, e aqui, vou dar, né, ele facilitou a nossa vida aqui. Aqui eu vou pra uma bet, meio pot. Size alta, vou check, size alta. Qualquer dúvida aí, qualquer pergunta também, pode colocar aí no chat, tamo aí pra trocar uma ideia. Vamos se divertir com essas mesinhas aqui de NL10. Aqui, versus um possível fich com stack quebrado, eu gosto de metar meio pot aqui, pra fazer ele foldar uns boards já, 5, 5, 6, 6, apesar que eu não sei se ele folda com board de 8, 4, então, mas eu vou metar meio pot. Olha o shark boladão aí, o que tá acontecendo aqui. Tamo, tamo streamando aí. O shark boladão falando ali, então, o que que tá acontecendo aqui, hein? Eu não sei, cara. Tu tava falando daquela mão lá do 6 e 7 do cara? Não sei mesmo o que que passou pela cabeça dele. Eu vou jogar check race aqui. Eu gosto muito de check race aqui. Aqui eu vou jogar check. O que 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 será que passou pela cabeça dele lá, shark boladão? Grande sandro. Sandro é uma parceria aí que o poker nos trouxe. Grande amigão. Acho que aqui daria pra jogar check race também. Esse 6 e 8, acho que eu preferiria dar call com eyes e 6. Justamente porque ele vai continuar barrelando nos ases. E aí E aí Amém. 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 R$3.00 nós vamos abrir, tá? Pra mim tá sendo bem Eu tô jogando com um monitor só E aí Pra poder olhar as notificações ali Mas eu tô olhando aqui no celular E eu acabei de ver Que foi o Will e ele que Começou a seguir o canal da 7bet Outra parceria aí Que tá chegando junto com a gente Vou defender As 10 Acho que board 8 high dá pra gente sair de lead Que eu vou betar de novo Vou sair de lead aqui 30% Acho que No flush 10 high a gente Continua, não tenho certeza Continua 30% e aqui eu vou checkar atrás Os ases estariam Splitando se ele não tivesse a isidama Rei 8 aqui Dá pra abrir Esse board dá pra Eu vou se betar Eu só não sei Se eu quero Ir baixo ou quero ir alto É um board que eu tenho Dificuldade ainda Jogar aqui do small blind ainda Fora de posição É uma coisa que eu tô estudando É uma coisa que Tava muito ruim no meu jogo Depois desse call Eu vou Ir de check Give up Com a blocker do rei Eu acho Não, não vou blefar essa mão Acabou acertando o 9 Aqui Vou continuar Ó O Shaq Boladão Falou que eu tô com a cara Do Felipe Mojave Né Vou blefar essa mão Ele protegeu um pouquinho O hand dele Temos um all-in aqui Abriu uma mesinha de Omaha, Sandro Só se for de 6 cartas De 4 a gente não quer Só se for de 6 cartas Para a gente enlouquecer Não, mas o nosso foco agora É no Limite Holden É Holden o nosso foco agora Open Glitch Mais e 4 aqui Fulch Fulch E marcando os jogadores com stack quebrado Aqui em cima tem mais um Dá para abrir esse 10 Mesmo no Big Blind Vou abrir esse 7 aqui também Para abrir Purim Purim O Fish saiu de lead aqui Não tenho certeza se a gente dá raise ou dá call Vou dar call Aqui Check Ele checou É possível que ele tenha um 9 Ou tenha um ice mais fraco Ice Valet Acho que ele não tem Acho que ele chove a pré Ice 9 acho que ele continua Vou betar aqui Para cobrar desses ases Aqui um check E aqui A gente vai chovar Aqui eu queria betar 10% Mas Famoso 10% Mas eu não sei que É tomamos um call de ice 5 GTO O call Call do cara é GTO Então segura Isso aí É Eu acho que os flushes Ele 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 beta flop Né Nesse board Se ele não beta flop Pela size baixa que eu fiz Eu acho que ele dá raise Eu vou dar call Tô ganhando ainda de algumas mãos Tipo 3-3 Sabe que quando eu pensei em beta Eu não imaginei o 3-3 Ali Não imaginei os pares Fiquei pensando nas broadways Né Mas tipo Será que ele vai me dar um call De rei high Dama high Ace high Tudo bem Mas rei high Dama high Acho que o range dele É composto mais por broadways Do que por ace high E pares Né Mas eu não acabei Não pensando nos pares Ali GL Luizinho GL GL Tamo junto Luizinho é outro amigão Que o poker trouxe a gente Bora Rei dama off Deep Easy fold Easy fold Easy fold Easy 10 aqui Eu tenho dúvida se é um puro 3-bet Que dá pra rodar RNG Talvez Não sei Versus essa posição Não tenho certeza O big tá short Então Rodei Tomou uma melhor decisão 8-2 É a win Não é né Não é win Não Dá uma 8 Vamos marcando aqui os jogadores com stack quebrado 6 e 8 acho que dá pra defender aqui Bem de boa né É um board relativamente bom pra ele Rei 2 aqui Fold Olha o Luizinho Tu viu Já apliquei a bet de 10% O cara já levelou ali Ah Eu acho que se o Valete fosse de copas Daria pra continuar Aquele board ali tem muitos turns ruim Qualquer brother é ruim Qualquer espadas é ruim Então acho que a gente não vai conseguir ir muito longe com aquela mão Mais um stack quebrado aqui Abrindo 3x Tg 10 e 7 fold Vou acompanhando aqui pelo chat do telefone Porque eu Tô só com o monitorzinho Aí o Streamlabs tá minimizado Tá meio com um lagzinho ali né Será que é O meu computador aí Como é que estão as mesas pra vocês aí Se os Os parceiros aí puder comentar Acho que 7,8 a gente não tá dominado A frequência deu baixa Eu uso o RN de low Então Acho de boa aqui Né Estamos todos bem deep O pessoal vai jogar mais justo Eu acho que eu vou poder realizar mais a minha equidade na minha mão aqui Penso assim Então tô dominado também pelo RN deles Então Aqui eu vou pro squeeze E aqui fold Estamos bem deep aqui né O cara tá com 400 Big blind lá Quase 500 E aqui fletou com 150 Então O range dele não é pra ser muito forte né Tá dando um pouco de lag Diz o Will Nice Will Valeu Valeu cara Eu vou fechar aqui o O Algumas coisinhas aqui E vamos ver se melhora Aqui Acho que entra no lance de Ele limpou né Essa mão E eu não puni Acho de boa Acho que Eu ia jogar de call aqui Caso ele abre né Eu não ia ter betar ele É Acho que dá pra dar mais uma bet aqui E aqui como limparam também E aqui eu vou fazer 10% né Tomar call do um ice 8 Um ice 6 Um ice 3 Um Essas mãos assim né E aqui eu vou checar Ele foldou pro 10% River Aqui quando bate paus Ele beta 1 terço Eu vou foldar esse valete aqui É um valete fraco Já bateu paus Já bateu paus O fish veio de Um terço Eu acho que quando é valor O fish não polariza Tanto ali Eu acho que ele Ele quer extrair né Então ele pensa em betar baixinho Pela passividade Aqui ele fletou Ele fleta pares e brothers Alguns ice 6 fraco Eu acho que ele é um a princesa e dama aqui, vamos defender esse valet 9 aqui, cara, tá gigante aqui rapaz, olha só, 327 bebê, aqui acho que a gente vai jogar check, check range, 3 e 2 versus 2 e meio, acho que dá para defender, vou jogar, pelo gamble né, vou checar, aqui, ele checa alguns 9,9, alguns 10,10 né, acho que valet ele não checa, flush draw ele não checa, aqui posso jogar de call, não preciso jogar de raise aqui, o board favorece mais ele, acho que eu gosto de sair de lead aqui, né, ele vai dar muito check atrás aqui, ainda mais que ele libertou baixo, então eu curto um leadzinho aqui baixo, não precisa ser muito alto, o que vocês acham desse lead aí, esses jogadores, stack quebrado indica que o player é muito fish, caramba hein, comentou aí o will, stack quebrado significa que o cara é muito fish, é uma coisa que o cara não se preocupa né, eu acho que aqui eu posso polarizar, porque ele tem algumas mãos tipo, é, é, rei valet dando call, é, 10 e 9, dama 9, então, 9 e 7, então dois pares aqui, eu acredito que ele não vai faltar, eu gosto de fazer a size alta aqui, ele pode ter até 8 e 6 aqui, vala 8, ih, ele tem muitas mãos aqui, aqui nesse valet versus dois players, eu queria muito betar o meu 9 aqui, mas eu não sei se é bet aqui, versus um flat, é, eu não sei mesmo, 9 e 9 aqui, tem que estudar esse spot, mas acho que é muito check aqui né, a gente quer dar né, check range aqui, a gente quer, a gente quer dar muito check aqui né, check raise, mas eu sei que a gente pode betar algumas coisas ali, mas não sei se o 9 e 9 se encaixa, acho que eu tenho que dar call aqui né, mesmo ele betando alto, ele vai ter alguns pares, piores que o meu ainda, dando essa bet né, tipo 8, 8, 7, 7, então, valet, se ele vai ter dama valet, rei valet, mais valet, então, 10 valet, e suteds ainda né, office ele não vai ter né, versus mais uma bet alta aqui, ele tem alguns flush draw, será, é, acho que não né, eu não sei se eu posso foldar esse 9 e 9 aqui, e aqui eu não gosto da block, porque ele tá agredindo né, eu gosto da block quando eu tô agredindo, né, e aqui a gente tem uma decisão difícil né, ele betou as 3, 3, então, eu não sei se ele betas 3 com o ice valet, por exemplo, ele betas 3 com as trincas né, uns flushes falhados, então, eu vou dar call que ele tem alguns rei damas ali ainda, betou as 3 com o rei valet, uau, betou as 3 com o rei valet, eu queria fazer uma note nele, porque é um cara que eu vou querer dar muito check turn né, check river né, com valor, pra jogar check raise né, que é um cara que sobrevaloriza as mãos né, aqui eu vou dar call, stack quebrado indica que o player é muito fish? Ah, eu não li o ponto de interrogação, abençoado aqui, foi uma pergunta isso, com certeza é um indício de fish que... e aqui, eu não sei se eu quero polarizar, acho que ele tem vantagem de nuts, acho que meio pote aqui é o suficiente, um pouquinho mais de meio pote, é, eu respondendo a pergunta do Will ali, é, geralmente a gente já coloca uma notezinha já ali que tá com, encontrou ele na mesa com stack quebrado né, então dificilmente tu vai pegar um regular ali que ele não, que ele joga com stack quebrado né, quando eu falo de regular eu falo a pessoa que tá ali, não que ela seja um jogador, não que seja um jogador bom né, mas é um jogador que tá ali todo dia né, jogando e tal, tem uma boa quantidade de mãos, então esse jogador, ele já, ele deu instacall aqui, então ele nem pensou, esse 3-3, vamos ver como é que é o big aqui, é, são dois caras aqui, vou fletar aqui, eu acho que eu posso dar check aqui, tem o reiki protegendo a minha mão aqui, então, tô protegido contra os flushes, ele tem alguns AX tipo AX3, AX5 que deu qual aqui, tem, é, então, vou dar check, e não sei se paga o river, é, essa bet aqui, é aquela bet querendo tomar call né, essa bet aqui é uma bet bem difícil, mas tipo, os AX que ele vai ter são bem poucos né, que nem eu falei, o AX que ele vai dar call ali, tipo é, ou é AX rei né, com AX de ouros, porque daí ele tem muito valor né, ou um AX dama com AX de ouros, ou se não aquele AX 2 ele tinha ali, acho, deixa eu colocar o replay aqui, abriu AX dama, abriu AX dama, é, então, ele tinha a dama de ouros né, é, ele deu só call então, eu acho que o AX de ouros, AX e rei, acho que ele já é beta né, ahn, turn também né, que ele tem muita equidade, e vai fazer foldar ele muito a mão, que aí sobra pra ele AX3, AX5 né, então, e alguns, talvez alguns pares, tipo, 99, 88, que querem blefar, que acham que querem fazer um valet fold, mas naquele size é muito ruim, o size dele é, estranho né, o que que ele queria fazer foldar ali né, um sete, aqui ó, limper, aqui ó, limper, AX dama suited, versus um possível fish, aqui, vamos dar call, aqui, eu não sei se a gente tem uma value bet, eu vou checar, é, realmente o cara é um, um jogador bem fraco, Oi, eu sou o Magê Flores, eu sou o Maurício Meirelles, e eu sou o Bruno Bogossian, de segunda a sexta, bem cedinho, tem episódio novo com a gente, AX 5 que não tem o que fazer, ainda mais contra um stack quebrado, AX 3 acho que tem uma frequência de tri-bet, acho que eu não vou frequentar, olha aí quem a gente tem no chat da nossa stream né, ó o Nuke fazendo um raid, para a comunidade 7bet, top demais, bem vindo então pessoal, vocês que vieram aí pela, pela live do Nuke aí, estamos jogando aqui um, um NL10 pela comunidade, e, bora assistir o joguinho aí, né, se quiserem comentar aí, comendo, usem o chat, o raid chega em breve, vamos aguardar então, quando começar a chegar o pessoal, a gente vai... versus esse Raze aqui, eu vou foldar né, o pessoal acho que tá chegando aí ó, GL, GL e Nuke, aí ó, bem vindo pessoal, pessoal que veio pela live do Nuke aí ó, a comunidade 7bet aí, streamando, acho que é uma das primeiras streams aí, da comunidade, esse ano, se não do canal, no sentido de, de streamar o joguinho mesmo né, já teve alguns, algumas streams aí, de estudo, e tal que rola dentro da comunidade, mas acho que, de um joguinho assim, PlayXplay, é uma das primeiras do ano, então, eu tô muito feliz de estar aqui, pessoal que quiser ir, fica à vontade no chat aí, o André Nish, aí ó, Joilso Grande Moja, é, mais ou menos isso mesmo, vamos chegar na mesma frequência, que ele lá né, chegando na mesma frequência, que o Moja já tá, tá nice, tá nice demais, oito e dois aqui, vamos foldar, jogar um joguinho bem sólido, bem fácil, ó, o Bricão 13, GL, estávamos lá com o Nuke, boa noite, GL Máximo a todos, o Ed Freck, eu tô, pessoal eu tô olhando aqui, no celular mesmo, tô jogando com o monitorzinho, só que bem focadinho, e acabou que, o Streamlabs ficou, do outro lado, o chat né, ficou por baixo, e aí tamo, tamo acompanhando aqui, o chatzinho aqui, Joilso Parente do Moja, diz o, não sou parente do Moja não Nuke, o replay está em cima da segunda mão, achou, valeu, 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 realmente, eu fui mostrar uma mão ali, e não voltei, foldei 5-5, vamos fazer a transição aqui, um minutinho, que a gente já, coloca de novo a outra mesa, perfeito, valeu por avisar aí, quem foi que avisou, o Nuke mesmo, não, o Shake nelas, ó o Frenix, fala André, o Frenix é o André, grande Andrézão, Moja né, Moja né, Moja do Sul, Ice 10, tem uma, é uma tribet aqui, mas eu tenho evitado de tribetar a Ice 10, eu, não estou jogando tão bem do Small Blind, e aí, como ele é o bottom, eu, estou evitando de tribetar essa mão aqui, acho que eu cortei o Ice 10, né, poderia abrir aquele, valet set também, pelo, uma frequência baixa, bora pessoal, nl10, até seria legal, se eu colocasse aqui, o valor mesmo né, deixa eu, que o meu, tá com umas configuração aqui, aqui ó, acho que eu vou conseguir, olha aí ó, nl10, estamos streamando, nl10, meio pote aqui, dá para foldar, 99 a gente vai continuar, essa labelzinha azul aqui, em algum momento eu, eu, pesquisei ele e, assim, ele me pareceu ser um jogador, regular assim, fraco né, fraco não, não é a palavra certa, mas é um regular que, está sempre ali, mas está demorando um pouquinho ali, para, para escalar né, então, aqui, eu não tenho certeza se é check ou bet, mas eu vou jogar de check essa mão, acho que, após um, tribet ali, um pote grande já, a gente tem que, jogar com mais cautela, e agora, a gente, acertou tudo que tinha para acertar, então, aqui, como é brothers, eu vou baixinho aqui, mesmo versus 2, ele checou, e quando ele checa, ele tem, monst, poise rei, até um 10-10, ele tem ali, e eu não sei se eu vou para uma bet alta, polarizando aqui, mas eu acho que eu vou para uma bet alta, aqui, versus o range do big ali, e, eu vou betar, meio pote, ele deu, snap call, e saiu liderando, então, é, eu acho que eu não tenho valor aqui, não tenho certeza né, esses, jogadores, recreativos, jogam, de uma maneira bem, estranha né, bem recreativa, eu estava bloqueando os flush draws ali, ainda também, alguns né, então, ok, foldar, o replay, o frenix, também está com essa do moja em, e, eu vou botar meio pote aqui, como está na zoom 10, caraca, agora, agora aqui, nessa sessão aqui, está bem, está bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, e, no geral assim, início de ano assim, também está bem, está bem tranquilo assim, está bem bom, mas ainda, eu não subi definitivamente, para NL10 né, ainda mixo ainda, bastante NL5, vamos devagarinho, hoje eu tive alguns insights, para quem não sabe, dentro da comunidade 7bet, eu tenho um blogzinho lá, para quem aí, está acompanhando, e veio da Twitch do Nokia, a gente faz parte lá do, da comunidade 7bet né, e eu tenho um blogzinho lá, onde eu queria cumprir, o desafio do rakeback né, veio um desafio grande para mim, e, eu queria grindar bastante hard, mas, é, eu acabei repensando a ideia, alguns jogadores importantes, da comunidade ali, deram um bom feedback, sobre isso, sobre como foi o ano, passado deles, sobre esse assunto, de grindar rakeback, e sobre a evolução, para quem está, nos micro stakes né, então, os argumentos, dos jogadores lá, para, estudar mais, tanto o próprio Nuke ali né, que é o fundador da comunidade, o Edu, que, estudar mais, desses limites, do que, grindar, é muito, vai ser, muito melhor, no longo prazo, do que, você crescer banca, porque a minha ideia, era, crescer a banca né, o objetivo, de eu grindar o rakeback, era crescer a banca, e aí, no longo prazo, vale muito mais, você, se desenvolvendo no game né, estudar mais, do que jogar, do que, então, é isso ai, tamo sem delay, tamo sem delay, coach, do chat, isso ai, tamo sem delay, eu, acho que o field, daqui da, da NL10, é bem grande, e eu acho que dificilmente, eles vão me achar perdido, aqui na Twitch né, um ou outro aqui, pode pegar uma, uma read minha, mas é, muito específico né, de repente quando a gente, se tiver mais relevante ai, no meio do ano, a gente coloca, eu coloquei sem delay, pro chat ficar mais interativo sabe, pra gente já, já conversar direitão aqui, tete a tete, rapidinho, então por isso, aproveite o chat ai, e, de repente perguntar sobre a comunidade, quem não é da comunidade, eu vejo bastante gente, da comunidade ai, mas, se você ainda não conhece comunidade, aqui eu tribetei né, o jogador ta bem, bem deep, e o, vou de meio pote aqui, de novo, ok, Check Layout da Twitch Hoje ficou legal, hein? Mas o que está te ajudando a runar É a cadeira Gamer Clio 2016 É, é isso aí O André aí que é Ó 20%, ó 10% aqui, pessoal Ó, o que vocês acham desse 10%, hein? Esse 10% aqui É bandido, hein? Olha aí, pessoal Eu sendo vítima dos meus 10% Né? Ele tem mais 10, rei 10 Vala 10 Isso aí, ele jogou muito bem, viu? O André comentou ali da cadeira, né? Então eu Eu olhando as cadeiras Pra comprar E até testando algumas Indo em algumas lojas E tal Eu não consegui achar um conforto numa cadeira assim Um preço intermediário Ali, né? Custo-benefício E aí sempre quando eu entrava num carro assim Eu achava O banco do carro assim Muito confortável, né? Então eu decidi comprar uns bancos de Clio E fiz uma cadeira pra mim Com a minha antiga cadeira Usei a parte inferior E Montei a parte do banco Em cima da parte inferior ali Da cadeira antiga E deu bom Deu bom Custo-benefício Uma cadeirinha aí que eu fico sentado aí Às vezes 10, 12 horas Às vezes num dia E ela Manda ver Muito boa mesmo Demais, hein? Recomendo Ó, o Frenix Chove contra 10% É, cara O meu range tava muito capado Eu pensei em dar um segundo barril ali, sabe? Mas eu olhei pra Pro board E eu não tinha Nada de Não tinha nada do board ali, né? Eu tinha A esvalete de espadas O board não tinha E aí Ele acaba me dando Call ali com Algumas damas Que não foldam Check aqui Meu set Versus o Check call Não, vamos jogar check race Chegando Ó Muito bom É Sobre a cadeira Sim, muito bom mesmo Chaque boladão Chegando ele 50 Compra Um banco de corola, hein? É Aqui Meio pote A gente vai dar call Porque bate um eyes Aqui a gente consegue Consegue algumas fichas Do Jogador ali É isso aí mesmo, Sandrão Tá sem delay Como assim? KKK Põe delay na próxima, man Perigoso isso aí Ok No que falou Que é perigoso A gente vai colocar delay na próxima Mas Versus meio pote ainda Um jogador Foldei o set Aqui Vou colocar delay na próxima Ainda Na verdade posso até colocar agora Aqui Acho que pelo Streamlabs permite você colocar Sem Sem desabilitar a stream Ou tirar algo Nesse sentido Foldei aqui Valor, né? Acho que aqui a gente não precisa A beta tão alta Ah É Eu Testei o Tirar o delay Tirar o delay Funcionou Sem cair a live É Mas Colocar o delay Eu não testei Então Mas não tenho certeza Pelo menos Que não podia 9-7-4 Deixa eu ver É um jogador Que tem bastante Cebet Poucas mãos Aqui Eivalet Eu tenho dúvida Nessa mão aqui Mas Vamos jogar Tem uma frequência Razoável aqui Vamos jogar de Tribet Aqui eu não sei Se a gente pode Valor e betar Esse 10 Não tenho certeza A questão é Com o que Que ele Não tenho certeza Vou jogar Aqui atrás Tem uns 3 minutos Tá bom 4 pelo teu stake Concordo Acho que o teu stake Ali é Como é que se Que se fala É um nicho Bem específico Os jogadores Se conhecem Bastante Então Quando você Tá streamando Eles tão Atentos Eu acho Eu acho Que o Joilson Na NL10 Os jogadores Não estão Tão atentos A não ser Que eu encontre O Sandrão Aqui Nas mesas O Sandrão Diz que aparecer Aqui Pra dar um alô Eu sei Que eu tenho Que checar Mas ao mesmo Tempo Eu quero Betar Não tenho Certeza Aqui 664 Opa O que Que foi Isso Parece Que o Meu PokerStars Deu um Instacall Ali Caramba Mas eu não Dei Instacall Ali E nem Tenho Atalho Pra isso No Spotify Premium Não existe Forma Errada De curtir Seu som Baixe E curta Suas O Spotify Premium Tá aí Na banda 666 Eu vou abrir Com essa frequência Bem baixinha Aqui Só pelo 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 Gainbo Aqui Vou marcar Esse jogador Aqui Tá com o stack Quebrado E já tomamos Atribet A gente abriu E tomou Atribet Tomou o Flat E aí Call Fold A NG Deu 50% Ajudou Né Ajudou Deu alto Foldar Eu Usou NG Low Limper Aqui Mudar Essa Ó O Shark Boladão Tá na NL2 Fazendo A Lady Bar Show Assistindo E jogando É tenso É NL2 É tenso Meu amigo Os grinders De NL2 Que digam NL2 É tenso Tanto é Que tem um vídeo Lá no canal Do NUK Eu conheci a comunidade Por esse vídeo No canal Do NUK Por que não Jogar NL2 Por que você não deve Jogar NL2 Algo nesse sentido Recomendo Lá no canal Do Youtube Do NUK Vou flertar Esse 5 Sem como Folder Aqui Eu entrei na comunidade Basicamente Por esse vídeo Né E Eu Tentei jogar NL2 Mas Eu acho que Eu joguei Umas Quase 100 Carrentes E fiquei Break even Na NL2 É Check Aqui Foldei E check De novo E puxamos Com 5 5 Fold Aqui 3 3 RNG Debaixa Menos de 20 Cursa Vamos abrir Dama 5 Dá pra tributar Acho que dá pra fazer Aqui Uns 13 Bem pro lado Fazer um i30 Ali É E aqui É um easy fold Bem fácil Jogar Aquela mão Versus 3x Aqui Fazer um 91 cents Vamos ver como é que tá o chat Aqui Ó Na NL2 É bala 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 Os caras não se apegam A stack É isso aí mesmo É Então Essa labelzinha laranja Ela é Flat Dukutoff Versus Hijack Rei Desoff Slowplay Kung Fu Então é um cara Que Faz alguns Slowplays Vamos pensar assim Checar aqui Vamos checar né Não temos muito Incentivo Pra betar aqui E eu acho que aqui A gente tem um valorzinho De showdown Vamos checar Versus o bet dele E o pote Pote de Tribete Eu vou pagar né Os pares deles Viraram Virou Blef Virou Blef Os pares dele Viraram É que os pares Dele ali 9, 9 8, 8 Viraram tudo Nada né E ele tem que Blefar Acho que eu vou Squeezear aqui Pra abraçar o Fish aqui Vou fazer 1,70 Acho que tá bom Acho que é Meio alto ainda Mas é que o cara Fez 3x Peace Vamos jogar esse 9.8 aqui Fold esse rei 4 Fold 9.8 7.2 Fold Realmente jogar quase 100k hands na NL2 E ficar break even Me fez quase desistir De jogar cast game Eu achava que Com uma estratégia simples eu ia conseguir Bater o Field da NL2 E eu acabei ficando break even Então Ele dá call ainda com alguns Aqui eu vou pro segundo barril Aqui eu vou foldar É Versus check raise aqui Foldam Tchau 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 O jogador que se envolveu na outra mão acho que eu vou fazer uns 1.45 jogador bem agro vamos tributar da Manama fazer 1.30 vamos tributar também o Izvalet sepetar e vamos anotando os stacks quebrados aqui também 2.3 não tenho certeza versus o TGM é, a 2 realmente não vale a pena mesmo é, a 2 quase me tirou o sonho de de jogar aqui eu vou jogar check não sei se eu tenho muito sentido para jogar check mas aqui eu vou fazer 1.55 continuar check aqui ele chova ele fletou né eu não vejo ele fletando da Easy Ray então ele pode fletar 1.99 10.10 pode é um Valavala talvez mas eu não vejo ele fletando do Easy Ray então aqui a gente vai ah só porque eu falei que eu não vi ele fletando do Easy Ray né mas vamos lá vamos pedir a dama o cara fez até um cachalte ali vamos colocar uma labelzinha bonita nele aqui né e deu nóis segura PS que a conta tá boa ele fez o cachalte pensando né tomei bad bitch tomei bad bitch mas é que ele vai chovar alguns pares ali né tipo 8-8 7-7 eu vejo pelo menos o field fazer essas play né mas a sdama suta de ali é muito forte aqui 8-7 a gente vai jogar né bem de boa vamos jogar vamos jogar check interessante o check dele né geralmente ele triberta a mão sutedes aqui então vamos atacar esse esse check dele aqui né nem precisa beta alto aqui não porque ele vai ele vai faltar muita coisa aqui e eu não tenho nada também é isso aí puxamos tem algumas mãos que ele vai jogar pode jogar check raise ali mas que até beta né baixa tipo as eyes com eyes de paus eyes e ray né de repente joga punt check call mas no geral até as mãos que ele triberta por blefe que são sutedes tipo dama 10 rei 10 vola 10 eyes e x são mãos sutedes né então eu acho interessante ali pensar dessa maneira ai 5 aqui ixi e agora o que que faz aqui vamos abrir que esse dama 9 passou esse rosinha aqui é jogador recreativo olha o par de foguete faz horas que não vem um par de foguete e tomamos tribete com o par de foguete hein o foguete quer voar quando é pra nós é bom é bom demais ainda mais quando a gente está subindo de limite aqui vou fazer uns 2 e 30 muito 2 e 15 vamos fazer 2 e 15 dá um pouquinho mais jipe né ah ele deu insta fold não deu nem pra brincar com o bar de foguete foguete não decolou tô acompanhando o chat aqui pelo celular pessoal pelo ladinho aqui vamos abrir esse 99 tá aí uma coisa que eu tenho que estudar ó 99 10 10 8 8 embora de onde tem uma over tá aí já achei deixa até salvar essa mão aqui e vamos jogar check covers no meio pote opa opa trincamos acho que ele vai dar muito check será que ele dá muito check ou ele dá muito batch com flush acho que ele dá muito check né humm interessante e aqui a gente vai pra uma batch de 10% né que agora eu tomei a agressão da mão e ele vai dar call com eyes valet mas ele tem eyes valet não ele tem dama valet e as mãos que ele tem é suited né então os valet que ele tem tem que ser suited vamos partir dessa premissa não pode ser off né e aí ele pagou ó o 10% salvei a mão no 10% eu tenho uma tag aqui 10% salvei a mão ai bom demais o que que ele tinha vamos ver o que que ele tinha gente ele tinha uma mão off ele tinha rei valet off rei valet off foldei o 6-6 aqui versus essa batch acho que a gente pode jogar de haze né fazer 70 centavos rei valet aqui essa frequência o jogador mas tamo quase chegando ao fim aqui pessoal já tamo já uma hora e 10 aqui já de stream vamos mais mais umas rodadas aqui 10% os cara pagam até com que errai é coach do coach os cara não e se for ver é uma bet é uma bet boa ali né pra nós ali eu tomei a agressão da mão e realmente eu acho que ele ia checar muito aquele rei valet no copas não tendo copas né mesmo tendo copas acho que ele ia checar bastante porque ele tem poucos combos de off ali né então os valets se ele tiver ele vai checar bastante e algumas mãos que ele precisa realizar apesar que ele não vai ter off né mas ele tem pares que tem copas mais e 4 vamos pro tribet vamos pro tribet vamos fazer 90 aqui 90 90 centos 90 centos 10% os cara pagam né mago dos 10% diz o shark boladão to com essa agora né flop 9 2 e 6 ta ai ta ai como é que joga essa mão vamos jogar de bet né meio pote ele que se vire lá pegamos valor será que temos valor nesse 4 vou checar né não bateu mais bater um adão é bom pra nós né agora já não sei se eu tenho valor de showdown aqui né ele tem 10 e 9 vala 9 6 7 6 8 6 que abriu pagou metribet tem alguns pares 7 7 10 10 10 10 paga river se ele foldar 10 10 ele ta foldando tudo 5 e 3 foldei e vamos anotando os stacks quebrados aqui é as 8 as 8 dá pra tributar né vamos tributar aqui mesmo tributar um pouco mais baixo aqui versus esse stack mesmo que ele tenha feito 3x aqui rei 9 aqui é nice né aqui é um mix entre checks e bets e quando eu queria betar eu vou querer betar ele não tem muito float eu betar não tão alto eu betar 80 aqui acho que é um size que fica no meio do caminho ali boa boa passou passou opa check raise aqui 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 a gente pode betar out e aqui a gente vai jogar check raise no 9 a gente vai checkar né muito agora se você saber a gente vai foldar vou colocar aqui mais vamos ver acho que vai rolar mais uma action aqui vamos lá vamos fazer um 1 e 20 1 e 20 né 1 e 15 fold 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 8 8 8 aqui né eu vou abrir esse size 2 aqui nesse stack quebrado aqui a frequência é bem baixinha vou abrir e eu achei que tava dando voltas voltas já minha mesa pra terminar mas deu voltas 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 não terminava não agora eu coloquei de novo tomamos tomamos o tribet aqui Estamos meio deep né, mas eu tenho que formatar aqui, vou fazer... Precisa fazer muito alto né, 1,85 aqui. Vou mostrar aqui para vocês o gráfico na finaleira né, deixa eu só ver se eu consigo mostrar o gráfico, deixa eu ver como é que está o meu Poketracker aqui. É a Runamos bem acima mesmo naquele Easy Dama do esperado. Deixa eu compartilhar aqui no Streamlabs. Vou colocar aqui no lugar da Mesa 1, vamos ver se vai vir aqui. Poketracker, vamos ver, cadê você? Vamos ver se vai, será que vai? Não foi. Não foi o Poketracker, vamos tentar de novo. Aqui. Nossa, agora bagunçou toda dela né. Aqui está bom. Então tivemos uma... Estávamos aqui, uma subida né, uma Headline aqui bem tranquila. E os nossos valores. Ficamos... 3 barra para cima. Mas éramos para estar menos 3. Vamos ver aqui no Reports. Estávamos jogando 19 barra 17 mais ou menos. Não estava jogando tão agro. Mas é isso aí. Mas é isso aí pessoal. Obrigado todo mundo que acompanhou até aqui. Ficou a tela escura, é o André Nish. O Code Cart, nice. O André Nish mandou um foguetinho aqui para nós. Então GG, é isso aí pessoal. A gente está sem delay, então... Pessoal que quiser saber mais sobre a comunidade. Se o André puder colocar o link aí, André, da comunidade no chat. Já que a gente está em real time. Bota o link para nós da comunidade aí. Pessoal que quiser conhecer mais sobre a comunidade 7Bat. Eu como jogador recomendo demais a comunidade 7Bat. A gente aprende demais por lá. Se você está aqui assistindo. Veio da Twitch do Nuke. Não conhece a 7Bat ainda. A 7Bat é uma comunidade muito top. Onde a gente se reúne lá para estudar. Temos muitas ações lá. Tem mais de 20 reviews durante o mês. Então é uma comunidade muito top mesmo. Acessa lá. Pede informação ali para o André. Que está tudo certo. Um abraço então pessoal GL. Para quem ficou até aqui no finalzinho. É nós. Estamos juntos. Tchau.